O Estado e certas prefeituras da região alteraram a data do ponto facultativo desta sexta. Então, depois de amanhã, o Sagaz está voltando por aqui para trazer detalhes agora. Oi, Sagaz. Aqui na capital, por exemplo, o feriado do servidor público vai ser transferido para o dia 14 de novembro. Essa decisão foi tomada pelo poder público para não prejudicar alguns serviços aqui na cidade. Em São José, o ponto facultativo também vai passar para o dia 14 do mês que vem. Só que para as escolas públicas de São José, será mantido o ponto facultativo neste dia 28, na próxima sexta-feira, portanto. Já em Biguassu, o ponto facultativo do dia do servidor público será nesta sexta-feira, no mesmo dia. Já o governo do Estado também vai manter o ponto facultativo do dia do servidor nesta sexta-feira, que é o dia 28. Polito. Obrigado, Sagaz.